Obrigado. 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 Bueno, muy buenas tardes. A todos los que nos acompañan a este ciclo de conferencia, denominado Insección Curricular Práxis Profesional. Para esta sesión del día de hoy, la Secretaría de Investigación, el Centro de Investigación da Científico, da Ciencia, Cântica, Comenaria e Tecnologia, assim como a Ráxita de Diseño Ágile e Arquitectura, lhe dá a mais cordial bem-vinda a esta conferência e agradecer a todos os doutor que a Maria Galiano de Rivas, que será o nosso convite em dia de hoje, por compartilhar esses conhecimentos que, em um momento, não expressar através dos diapositivos. Antes de iniciar com a conferência, quero destacar a presença das nossas autoridades universitárias Se encontra conosco o Dr. Azul Elias Domínguez, que é coordenador da Divisão de Ciencias Básicas de Minería e Intentadoria. Bem-vindo, Dr. Elias. Muito obrigado. Obrigado. O fim mesmo, se encontra conosco a Dra. Mariela Azulia Jiménez Vásquez, secretária acadêmica do Centro de Investigación Educativa. Bem-vindo. De igual maneira, destaco a presença do arquiteto Miguel Ponce Izafria de Hoca, director da Faculdade de Diseño, Arte e Arquitectura. Bem-vindo, Dr. Elias. Bem-vindo, destaco a presença do arquiteto Miguel Ponce Izafria de Hoca, director da Faculdade de Diseño, Arte e Arquitectura. Bem-vindo, Dr. Elias. 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 acadêmica, sean todos los asistentes a esta actividade, os que estamos aqui de manera presencial, e os que se encuentran conectados ou de forma remota. Bienvenidos, la doctora Margarita Martínez Gómez, se disculpa, no pude estar aqui, por cuestiones de agenda ocupada. Agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan en este presidio. Agradecer la presencia de la doctora Inger López Medina, directora de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, también del arquitecto Miguel Moisés García de Oca, director de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. De la doctora Mariela Jiménez Vásquez, secretaria académica del Centro de Investigación Educativa, de la doctora Edith Mendieta, jefa de Unidad de Planes y Programas. Y desde luego agradecer la presencia del arquitecto que hoy en esta conferencia nos va a compartir el doctor Luis García Galiano de Luis. Muchas gracias. Desde luego agradezco la presencia de los coordinadores de los diferentes programas educativos de ambas facultades que hoy se reúnen con nosotros, así como de los equipos operativos y a los docentes de estas facultades que se han conectado vía remoto. En el marco de la jornada de actualización docente primavera dos mil veintitrés, la Secretaría Académica y también el CIE nos han convocado a este periodo de conferencia denominado integración curricular y praxis profesional, programada en el marco de la revitalización de el modelo humanista integrado, ahora basado en capacidades. Con el afán de apoyar en el establecimiento adecuado del seminario de integración de la praxis profesional en las currículas de cada uno de los programas educativos de esta institución, en el ejercicio de reestructuración de estos planes y programas, como comentaba hace un momento, hoy nos honra con su presencia el doctor Luis García Galeano de Rivas, quien nos compartirá sus experiencias en el ejercicio de su profesión, también del proceso de enseñanza aprendizaje enfocado a la praxis profesional. Doctor, sea usted bienvenido. Comentarle, doctor, una semblanza de los tiempos, entonces hemos iniciado esta reestructuración de planes, como idea surgió, se estableció ante la institución el diciembre del dos mil veintidós, para posteriormente de manera formal en el primer mes de este año, como tal, dar inicio formal a esta reestructuración y se espera que se concluya en el próximo mes, junio del dos mil veintitrés, para que se empiecen a ejecutar en el periodo otoño del mil veintitrés. Esta reestructuración es de pasar de un modelo humanista integrado basado en competencias a uno basado en capacidades. Bueno, pues nuevamente agradecerles su participación y bueno, continuamos con esta conferencia taller llamada integración curricular y praxis profesional. Muchas gracias. A continuación nos va a venir a la doctora Mariela, secretaria de CIE, no dirijo en el saldo. Buenas tardes a todos, estimados compañeros, colegas. El Centro de Investigación Educativa ha sido un gran reto sumarnos a esta pareja que ha sido iniciada por la rechoría de la reventarización del modelo humanista integrador aprobada en capacidades. Hemos tenido casi medio año de trabajo arduo, muy intenso, en el que a la par que ustedes van avanzando, vamos avanzando nosotros. Tal vez en algunos momentos se sienta que no estamos dando las respuestas necesarias porque es un proyecto que vamos construyendo en conjunto y que, como lo señala el doctor Ángel Díaz Barriga, estos proyectos y estos productos con índole intelectual, ustedes lo saben perfectamente, no se trabaja de un día para otro. Hemos ido avanzando en el proceso, al igual que ustedes, y estamos cerrando esta, esta etapa de conferencias. Tendremos dos más la siguiente semana que posteriormente la doctora Ángel Díaz Barriga estará comunicando, porque los tiempos, como lo señalaban, aprueben. Y en ese sentido estamos ya a un mes, es caso, ¿verdad?, de que tengamos ya nuestras, no ya no nuestras primeras sesiones, sino ya los planes de estudio para apuntar de cada licenciatura concluida. Y en ese sentido yo quiero agradecer este esfuerzo extraordinario que se ha realizado de esta serie de conferencias donde académicos de la UASO-Chimilco con una extraordinaria generosidad han apoyado este proyecto. Al doctor que en este momento nos acompaña, el doctor Luis García Galeano, agradecerle. Hemos comentado algunas cuestiones de cómo trabajar este modelo. Recordar que el Seminario de Integración de la Praxis Profesional es un seminario que integra, ¿verdad?, que nos da esta integración curricular, un enfoque deliberativo, porque se construye no solamente a partir de lo que las autoridades institucionales nos pidan, sino más bien que estos prefectos básicos salen de ahí, salen de este caja apoyados por el CIE, pero que quienes lo construyen, lo pensan, lo deliberan, son la plata docente. Y bueno, en este sentido, esta conferencia y la serie que han antecedido tienen ese propósito, que ven algunos elementos de claridad de cómo incorporar la práctica profesional como eje articulador del currículum con esta orientación de integración vertical y horizontal. ¿Verdad? Vertical en el sentido de que la praxis profesional va a aumentar la su complejidad a medida que la formación profesional avanza en estas etapas que hemos definido en el plan de estudio, en la etapa de tronco común, la etapa básica fundamental profesional y la etapa de profesionalización. Son tres etapas. Entonces, cómo esa praxis profesional tiene que ir, incrementando su complejidad, pero a la vez, cómo buscamos que las asignaturas trasciendan la ejecución tradicional que hemos tenido en los planes de estudio. Es más bien, una integración de saberes, es una integración de contenido, ¿Verdad? Que se espera que resuelvan una praxis profesional socialmente relevante y en ese sentido es que estas conferencias tienen esta finalidad de dar los elementos para que desde cada una de las facultades que se ha venido atendiendo tengan esa claridad que se requiere para ir cerrando esta etapa. El doctor García está en la mejor disposición, que si surgen dudas aquí, lo platicábamos, ¿Verdad? Él va a tener esa generosidad de estar apoyando algunos procesos si estuviese nunca después de eso. Y pues agradecer nuevamente al doctor Serafín en nombre del doctor Ángel, de la doctora Margarita, agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes de ceder la palabra al doctor en su currículum, el doctor Luis Galeano es arquitecto por la UNAM, con más de 30 años de práctica profesional. Grado de maestro en posgrado de arquitectura también por la UNAM, en investigación y docencia. Especialidad de medio ambiente y gestión ambiental. Especialidad en intervención y gestión del patrimonio cultural. Y actualmente está cursando el doctorado en arquitectura también en la UNAM. Experiencia elaborada. Profesional, experiencia profesional. A nivel profesional ha tenido la posibilidad de trabajar tanto individualmente como en colaboración con otros arquitectos. Entre ellos destacan Alfonso Goela, Carlos Mijares Bracho, Luis Arviento, Santos Ruiz y Giovanna Reche. Dentro de su experiencia profesional ha proyectado construidos diversos tipos de edificaciones. Viviendas de interés social, viviendas individualizadas, escuelas a nivel medio superior y también nivel superior, equipamiento fronterizo en los estados de Número y mesa de Otay, edificios de oficinas, entre otros. Participación en diferentes propuestas de planes para centros históricos y planes de manejo para el rescate y gestión de conjuntos patrimoniales, patrimoniales, como el de Tampico, Nuevo Laredo, Laredo, perdón, Aguascalientes, San Cristóbal de las Casas, Cañadas de la Virgen, en Guanajuato. Experiencia de oficina. Ha sido profesor del taller de arquitectura en la UNAM, coordinador del programa de servicios social de verano en arquitectura para la Universidad Iberoamericana Campos, Ciudad de México. Iniciador de los talleres de intercambio académico de alumnos y profesores del tercero y cuarto semestre entre las facultades de arquitectura de la UNAM. La Universidad Iberoamericana Campos, Ciudad de México, la Universidad Marista de Mérida, Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, profesor de historia del arte, renacimiento y marroco, en la licenciatura de artes visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y bueno, entre otras más. Y cedo la palabra al doctor Luis. Buenas tardes a todos. Antes que nada, yo soy de estar agradecido por compartir con ustedes realmente una experiencia que me parece, por lo que yo puedo ver, extraordinario. Lo felicito, no es que sea fácil, pero esto ha sido hecho. Que verán que tampoco es que sea algo inalcanzable. La verdad, lo que están proponiendo aquí es un paso adelante, por mucho. Y van a ser vanguardia, como en su momento, no fue el que yo estudié, era en la autografía magnética, en su momento era vanguardia, no queridos, ya había surgido el movimiento de recueltos, pero eso es otra historia, ¿no? Pero la UAM también, lo que nos toca con el sistema modular, en donde yo soy profesor, investigador, que es la UAM Sochini, y la verdad, verán ustedes que con el tamaño que veo que tiene la universidad, la posibilidad de toda su planta docente, y el número de alumnos, veo que es un proyecto alcanzable. Pues soy yo el que está agradecido de poder compartir experiencias para un proyecto, para mí, extraordinario. Y sé que se van a sentir muy confortados de los resultados que van a obtener, ¿no? Entonces, el agradecimiento es mío para todos. Entonces, vamos a empezar. Más allá del nombre de integración cultural, lo que vengo a plantearles hoy, es cómo, desde las áreas de diseño, sobre todo, en arquitectura y planeación territorial, que son dos diseñaturas que se dan en Guao Sochilinco, en ciencias de artes para el diseño. Y en general, el diseño. ¿Cómo se puede aplicar esto? Y sé que esto puede servir, y es un poco un ejercicio también, para ayudar en la parte de las ingenierías, ¿no? O sea, sea construcción, producción, porque verán que el taller, ¿sí? Funciona. Y es posible que tienen mucha flexibilidad en lo que quieren implementar aquí, y es un poco lo que quiero mostrarles. Por eso, me atreví a poner sobre el eje de cualquier condición de praxis, tiene que ver con preguntar, aprender e integrar los niños. O sea, en automático, ¿no? Cualquier investidur surge de la pregunta y termina en otras preguntas. Y en ese sentido, verán que lo que están proponiendo, ¿no? En el seminario de integración de la praxis profesional, mi reinterpretación sería un poco, si lo ven, seminarios, lo que está en rojo y estos cuatro. Tienen un tema o necesidad o problema de la de la realidad, pero ojo, no solo necesidad de nuestra gran realidad, no, la realidad del campo, del campo disciplinado. Y esa será una discusión colectiva que irán teniendo ustedes con cada una de las facultades o con cada una de las licenciaturas. O sea, cuando hablamos del o problema do meio ambiente, não falamos no diseño do problema do meio ambiente, como deveriam a gente de ecologia ou a gente de clínica. Sin embargo, se é um eixo transversal, todos podem ter um tema de desenvolvimento humano ou planejamento e meio ambiente, mas acotado a nossa condição simples. O tema real que ahorita verão, também isso é o objeto de transformação, ou seja, esse é o gran tema ou paraguas do seminário. E obviamente conlleva a praxis desde as distintas unidades de utilização de vocês. Como vamos a integrar na prática o que ensinamos nas asignaturas, não? Todas as que vocês já já foram descobrindo na prática. E por isso há uma integração que faz o aluno ao desenvolver a investigação ou, no caso dos misericórios e as ingenierias, ao desenvolver o projeto arquitetônico ou o projeto humano, o projeto de desarrollo ou de alguma condição de produção e ingenieria, ou de construção e tecnologia. E, por suposto, não pode existir o seminário sem vinculação ou na realidade e, se a responsabilidade social funciona. O aluno aprende que todos os profissionistas nos devemos, sobre todo os que somos desestados de uma universidade pública, nos devemos a esse beneficio social e a essa responsabilidade social. O sea, não só é ter conhecimento que nos permite um nível de vida, sino um compromisso com a sociedade. O que passa quando o seminário tem um objeto também de investigação? O que nos interessa também formar mais além do conhecimento disciplinário? Um pensamento científico, humanístico e artístico que o aluno vea logísticamente como sua intervenção desde sua profissão está mudada a outras e outros aceres e está mudando os projetos de transformação, nossos problemas seguidos, ou seja, nossos pontos de trabalho se resuelven na investigação e na acção. E por isso a metodologia se torna uma metodologia que construiu e o aluno não aprende de receitas, observação, hipótese, experimentação, conclusões, tesis. Não. Aprende a resolver um problema desde sua disciplina com uma estrutura sistêmica. A partir da necessidade que ele plantea o tema de profundidade que há que alcançar nesse semestre ou nesse módulo. E temos esta condição que para os que estamos em qualquer escola de diseño sabemos como aprendemos a projetar que está fazendo um projeto. O sea, aprendemos a fazer igual para a investigação. Aprendemos, o sea, nós aprendemos a projetar, pero aprendemos também isto que é importante, a construção do pensamento profissional. como bem dizia John no ano do 80, reflexionamos desde a corrupção, pensamos para mim e para mas, 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 em si, o gran reto é fazer algo e reflexionar sobre ele, por isso, para nós. Temos um fundamento de conhecimento teórico que levamos a la práctica e de la práctica o realizamos a la reflexión teórica, um conceito de taxis desde cualquiera de as leituras que queramos mostrar, no? No caso de Alfonso Sánchez Vález. Digamos, esta é a resposta que é ser fácil, ter o o o o o seminário onde professores ou tutores e estudiantes construímos elegear e aí aprendemos todo. Por isso, como professor, para mim é em termos de diseño lograva esse momento a melhor maneira para aprender o diseño porque estás fazendo e reflexionando o conhecimento sai do seminário para o investigador de ciencias sociales lo estás viendo lo que leíste o pudiste leer por tu mismo no solo de lo que o el professor sino tu mismo investigaste lo estás conformando en esa acotación que vimos modular agora agora alguns de ustedes também estão falando do do de transformação e o problema do que é uma definição que surgiu quando fizeram o sistema modular agora e que é a fin de cuentas lo vou tratar de imponir no que é uma que temos o objeto de transformação é este pedazo disciplinar de como docentes discutir que devemos ensinar que devemos ensinar a como articulamos as circuncias de conhecimentos em função de a universidade em função de as as diversas líneas de conhecimentos que se podran ter de uma cidad e aportado a traduzido a nossa condição disciplinar agora nos damos uns exemplos de como se aplica en guam en estrutura de nossos planos de estudios e entón se vamos bien é delimitar também onde a realidade e o plan de estudios se van a aplicar sempre o seja o que permite a estrutura de um seminário ou de taller de investigación é a posible construção continua porque não estamos contando o plan de estudios porque o plan de estudios nos dá um tempo de transformação mas podemos ir anotando e de outro maneiro ou de aí definir o o transformação que tem que ver com os estudios dentro do escritor como didáctica e pasar ao problema ele o problema ele é o exercício para que o que vamos a estudiará durante seu primeiro semestre um exercício que é muito importante com os competentes com maneiras múltiplas, com uma vivenda rural, ou em décimo semestre o desenvolvimento do projeto completo como pode ser um hospital, um centro estrutural, uma formação de laboratórios, etc. O problema é que é o nosso alcance. Igual que o exercício que devemos fazer com nossos estudantes, seja em límite, seja em ciencias profissionais, devem poder desenvolver-se em tempo que temos que ser muito limitados. mais, sim. Muito obrigado. Então, são três de nossos negócios. Então, não são 14 anos, mais ou menos. Não me lembro porque se chama Anselmestres, não é estacionado. Então, nós estamos em este momento. Então, é importante como revisores, independente do plano investir, O modelo, já temos e sabemos que os exercícios devem estar disponíveis. Conocimento, os conhecimentos de estudar em esse nível e com a possibilidade no tempo de fazer. Se tem que ir rapidamente, se tem que trabalhar ali. E sempre faremos o mesmo. Nada mais que eu me lembro que o voltei muito mais grato no seminário ou no taller de investigação ou no taller do Instituto Público. E que alguns colegas já abran de mim. A sorpresa de que a gente avanza e que trai uma ideia ou uma proposta ou uma pergunta que nós somos humanos. Sabemos? Sim ou não podemos plantear? Que não passa nada. Porque aprendemos a resolverla. Porque não estamos ensinando uma receita. Não estamos ensinando uma verdade. Estamos ensinando a pensar e a construir seu conhecimento. E por isso, para mim, o sistema modular é uma forma de avançar. Como eu disse? Porque? Porque o aluno tem que fundamentar sua ideia. Não é uma ideia que sai da nada. É uma ideia reflexionada. E é um continuo diário. É o mesmo tempo que custa mais trabalho para os professores. Então, nós temos que mudar nosso paradigma de avançar. Então, nós temos que mudar nosso paradigma de avançar. A conceito de avançar. Ou seja, nós podemos sentir que estamos... Enquanto, nós temos que mudar nosso paradigma de avançar. Nós temos que mudar nosso paradigma de avançar. O final da vida nossa ideologia de avançar. Vamos em superar nosso paradigma em superar. O primeiro faz um, é detalhes. Vamos ver que esse. Entreguro, vamos ter a fazer. O sobre o caos pode ser essas ideias fundamentais da vida. Que é muito melhor ter um problema. No que seja o suficiente para que dueira seja nada possível. E assim, no, né? Porque então... Conseguro, nós temos que mudar nosso paradigma da vida de avançarfundedário? o que nós temos que fazer o processo. No caso de Juan. No. No, não. O que eu quero fazer são todos os objetivos que também todos os professores, ok? O alumno, neste, em minha parte, ela deverá ter, deverá ter ou saber habilidades essas, deverá ter conhecimento de isso. Não, já não é o que eu tenho. O único problema é que vamos discutir em nossa vida. Que o maior que seja. E é para, porque é aí que está a sensibilidade. O nosso objetivo é o processo. Onde vamos, e é o que nós temos dito, que nós temos a forma de ser, de dizer coisas que não devem, não. Então, nós vamos construir algo que nós temos. Obrigado. E aí 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 a tal lugar nos tocou nesta comunidade coisas que já han vivido o que é que há que enriquecerse e há que seguir sua alma e por isso o plano moral está entante está um passo adelante desde oito no, no concordo de oito sim, então porque porque o grande rito é passar de isto entende? se cansa se cansa se cansa se cansa no, para si para ver é, para si voy a empezar porque é o campo que vocês conocerão en arquitetura seguimos e esvario todavía temer estes tres grandes campos na questão da espacialidade arquitetónica alguns me chamam forma Eu, se não me desculpe, não me desculpe, é uma especialidade, construção e teoria da história, os três grandes eixos em que sigam sendo validos. O quarto, obviamente, é esse tema, é esse tema cercano a nossa qualidade profissional, se, ademais, é o que se convive com uma prática real, com um autobúsculo, se chamava temas reales, e tem uma complexidade, mas também, além da experiência do aluno, os organizações de estudo, aí sim, se lhe digo como estudante, obrigar a comunidade, resolver o problema, e, obviamente, se estávamos em segundo, terceiro mês do quarto, não, 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 não tinha outra sequência com outros companheiros, mas também, talvez, participar do trabalho de algo dentro desse mundo, e esse processo, que, às vezes, é difícil, a ser compatível com o tempo do docente, permite cambiar a mentalidade do estudante e, obviamente, do professor. para a universidade é uma vinculação e como se ajuda isso ao seminário todos sabemos que podemos ensinar com um modelo de investigação sobre algo todos sabemos que a historiagem também pode investigar e a aplicação de teorias e por suposto o coletivo está vinculado a uma condição sistemática similar a lo que para as ciencias seriam as ciencias naturais seriam instituições seriam instituições ou seja, temos que analisar um fenômeno que se chama assim temos que analisar uma actividade que se chama um programa arquitectural que é para que esse serviço no? onde? o que? e para que? e então temos essa orientação o único que estamos fazendo é através do seminário que se está abriendo e pegamos esses conhecimentos já não no? em parte curricular em parte das as ciencias e sim em um e aprendendo que os modos são de la vida ou 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 são de la vida e se quitar a coisa assim é o que ensinam mas agora tem que aplicar no como uma exigência do projeto mas como uma exigência de esse tema real já não é perguntar por que o que estão levando os castigos e quantas varinhas tem um castigo ou se o se o que não o aluno descobre e aprende que tem que que tem que 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 os os que as dimensiones do programa e isso é investigar porque se acontece com algo porque se acontece com uma intenção a partir de perguntas de diciência e o está forzado a integrar o conhecimento e os produtos do dia de assinatura a cumprir com essa reflexão o problema é que vai ser uma clínica de ginecologia na comunidade tá então por favor vamos trabalhando este modelo cognitivo ou esses sistemas cognitivos e em história de diciência por favor vamos a tratar de ver as psicologias que há para os hospitales e como han evolucionado no entiendo e todo toma outro sentido porque já não ensinamos história por estilos sino que no aprende que há momentos históricos mas sua maneira de utilizá-los e de uma prática profissional é de uma maneira de atender igual que os hallazes em um pocho igual que os hallazes na cidade em alza na na casa de alza Agora, estes são três exemplos, o primeiro é o tronco-diccional. Bem, o primeiro trimestre, juntamos com os alunos de nossas divisões, ciencias sociais, ciencias de saúde e ciencias de saúde. Todos os estudos, o que é ter noção, o conhecimento que aqui de pouco em meio ambiente na sociedade. Eu estou avançado com a nova educação, que também vai por aqui. O que quer dizer isso? O principal é que o aluno entenda, por um lado, o modelo da universidade, a participação agrícola de estudantes e de equipe. Os computadores passivos, nenhum modelo sirve, pelo menos o sistema que vai aplicar. Com a nova educação. Também, na verdade, em todo o gênero, um aguacá de universidade favorável. Necesitamos destacar e detonar, porque os alunos saem excepções. Nunca han aprendido assim. Também é sermado para eles. E funciona bem o tronco. Se chama um controle interdimensional. Funciona bem porque sirve como ilusão, mas funciona bem porque convivir o que vai ensinar com o que vai resolver um problema que é muito simples. Os exercícios no são complicados. Não tem todos os soluções. Mas sim o método, em quanto, diga, tu vai investigar as fontes de importância que tem que ter, e o que tem que ser, o que tem que ser, o que tem que ser, com uma série de perguntas e investigação que vai responder através da maneira que vamos estudar. E então, o grande, essas temáticas fazem que, que vai para o seu, busque que vai construindo e convivindo, que vai para o seu, para resolver um problema de saúde. O que é possível? O problema é a identificação das problemáticas que adivinem as diversas profissionais em relação com o desenvolvimento e o meio ambiente. Ou seja, como se vincula a sociedade, o que tem que ser, as universidades, dois profissionais, e sua parte do mundo. e isso, com os objetivos do processo, é a universidade, porque é a UAM, porque é o modelo, a Universidade Pública do Médico, as profissionais, as profissionais em cada área das instituições. das instituições. E isso é o objetivo. Estar em cada área dos tutores, ou de tutores, dizer, ah, eu vou abordar o tema, por exemplo, desde a possibilidade. E esse é o problema de gestão direita. Senhores, continuam. desde a saúde, podemos ver como condições de contaminación del médico, podemos ver como procedimentos de medicamentos, desde o que é o macho vai ao centro industrial, e os objetos que fertilizan em uma profissão. Pero também podemos abordar, desde o ponto de vista social, que implica, em uma condição humana, em uma condição comunitária, o cozinhar e comer. O que é o médico? A saúde, ou o médico, a boca, desde uma condição arquitetônica, funciona esse tipo. E é o nível de medicamento. A arquitetura, o meio ambiente e a sociedade. É o primeiro mundo de arquitetura. Comprender as relações entre a arquitetura, meio ambiente e a sociedade. Problemas, projetos, espacios, impreparabilidade, algum modo ou algum modo, de projetos de complexidade cinema. Em nossas escolas tradicionales, temos alta e simples, e, o mesmo tempo, que está comendo, para que simbria uma lei, com o qual, a um dia de casa, tem que pensar que o que queremos, é que o estudante não tenha compreendido que a arquitetura tem que ver com a arquitetura. Então, que é o cliente, pobre, habitar, em nossa cultura, em nossa comunidade. E de aí, analisaremos, se as vivendas que temos que ver com o arquitetura, são de acordo com o que necessitamos, culturalmente, e eu acho que temos taxa. de acordo com a arquitetura, tem que ver com a arquitetura, tem que ver com a arquitetura, com a arquitetura, com a arquitetura, Já analisaram quantas vivendas abandonadas, seguimos estendendo, não é? 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 Então, o terceiro, homem e espazio arquitetônico, humano e intelectual. Identificar as maneiras de relação entre o ser humano, e espazio arquitetônico, humano e intelectual. Como aqui, é um projeto de uma vivenda para uma forma de cuidar do qual, ou algum objetivo. Depois desse momento, pode ser um espaço de convivência comunitária, pode ser um local comunitário de produção de água, porque o que nos interessa é como se vive, na cidade e na arquitetura. Porque em nossas cidades, ou na parte de arquitetura, em outras cidades, de regueltos, primeiro, o desenvolvimento humano será. Na arquitetura, e no há umas que entraram a la privada, não há umas que entraram, tudo está arrejado. Perdoe. Perdoe. Na história da arquitetura, aqui em nosso país, me dizem, que sempre nos terminou. Casas, que viven hacia adentro e estão protegidas, mas se abriam para afuera, ou há um contacto em relação, ou até recorrer o centro de casas, para darmos conta de outras maneiras de alcançar o espaço. E isso é este momento. E é o que é que provoca. A través desse lugar, o que há consobido? Ou a través desse lugar, que hoje tem outros outros, ou outras pessoas em sua casa. E agora, seguinte. Obrigada. Aqui vamos. Que passa? Por que nos permitiu esse processo aprendizagem intelectual seguem, por favor porque nos hemos utilizado tanto em ou em defesa não se enoja não se enoja não se enoja não somos tão especialistas que não há tempo e para isso sempre para motivarmos a volver a ver todo e sumar entender a todos a outra especialidade romper a faculdade tratar de ir terminando esta condição de aprendizagem eu estou encontrando diferentes especialistas como eu disse estou encontrando que eram os formados especialistas sobre todo em muitas de nossas instituições em comum estamos entendendo que todo um edificio como vocês bem sabem não se faz porque são especialistas que é isso que é o que eu disse por adicção sumam chamam do engenheiro chamam do interiorista chamam do transatista chamam do de léctrica salem do randestem e desgraciadamente a todos nos mostramos de léctricos e desgraciadamente a todos a todos é como desenvolvemos esse aprendizagem intelectual e isso entendendo que a nossa especialidade tem uma participação em uma totalidade e que a nossa campos de acção por autores como docentes não se limita a ensinamento senão a ensinamento como minhas de comunidade sirven para a construção do todo entendendo o que fazemos os desenhadores nos arretem buscar essa totalidade e colocar todo no atitude a fim de contas não nos nos envoquecem seguindo o que fazemos agora para a construção de seminário necessitamos a principal atividade de todos e esse é o que fazemos porque isso é o que vai fazer que nossos mediados e futuros profissionais aprendam não é só se vocês leem algum texto de língua que dizem na condição activa de algum não então é assim assim não é que vai implica aqui e o ao lado também faz um o que a maioria de nós o que mais me gusta como adolescentes é de continuar aprendendo e aprendemos não só porque a realidade mudou temos que adecuado nossa para interdoc para condições para mas também aprendemos a fazer da nossa classe estar em a estar e descobrir que há outras maneiras eu e todos somos de da generação que não havia computadores um amigo disse gania se chamava de ser não havia das casas não agora e menos para sim aí se os não sabe se quer dizer que eu não se para que não aplique a computadora porque o nisso de um mundo é o nisso que nós podemos insolver os programas institucionais da rede, não é um programa de administração de obra que a gente diz que é o nisso então temos esse outro problema hoje, temos o guardia de rede nos ajuda um senhora ou o que permite a rede porque é um problema que não permite Então, o contrário, se criou, se criou, se criou, se criou. Como não está fascinado com redes, por uma área. Não, não de aprendizagem. E agora vem a inteligência artificial, a rádio a rádio, não? Sim. O que o que a inteligência artificial no está trabalhando com a máquina? E a luz está trabalhando com a máquina? O que o ambiente de batido? O que está usando a inteligência artificial? O que está usando? O que ele considera que o que o que o que usa a máquina está bien? E isso está mais difícil. Esa é a virtude do seminário, e te vão fazer a guarda. O que quer desempeño? O que 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 é a inteligência artificial? Que o que, agora, é o que o que o que? O que é e explicarle porquê sim, porquê não. o a salvagem da uma proposta que está em toda a minha vida. E esse é para mim o grande, como manipulamos os movimentos, como postamos essas temáticas, como se... ou há alguns movimentos que não há para a gente. Se que eu não sei, nenhum secretário acadêmico, nenhum diretor, o que não nos sentem, que não se sentem. Segundo... O que é que eu vou fazer uma dúvida para mudar o ponto? Se pode acontecer. Se tem que acontecer no autoridade. Segue o tema. E chegamos ao momento, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, então, ajustemos. Se não estamos imprimindo nenhuma norma, que não está, o alumno vai aprender o mesmo. Não é só que o tema do efeito, então, se vai dar... ... Porque assim obedece a realidade. E depois de acontecer, não vai ser sempre, mas que não tenha medo. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer qualquer programa. Eu tenho um convidão, a mim me exige não pegar o programa, mas eu vou pegar. adotando. Em caso de ser necessário, meu convidão será. Toda vez... Ainda em estudar... ... Acacate sempre, mas eu vou fazer tudo uma vez... ... Entendem que não tem vida de algum relato. Ainda assim... ... ... ... No. ... ... ... ... Essa é a parte que devemos entender, que não estamos em perigo do sistema, seguinte, por favor, admitimos que é assim, nada mais temos que começar, e aqui vou mostrar, vou começar com o de arquitetura, mas estou subindo um exemplo específico para como se construiu, como se pode fazer uma proposta, isso é parte de meu trabalho, ou seja, como o desenvolvimento, a partir de estudar o edificio existente, pode ensenar toda a arquitetura que querem e até ensenar a arquitetura. Vamos, se querem uma linha, não sei se vai fazer alguma coisa, mas vão entender o processo do projeto, e, bom, como me quedo muito cerca, e sou muito louco, utilicé a sua maneira recetada, eu tenho medo de tomar o processo recetada, sim, claro, que aliás no outro lado está no livro, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. E o que está definiéndose é, há um edificio que funciona como um edificio que funciona como um edificio que funciona como um edificio que funciona. Esse edificio que é a través de informações, se é um edificio relevante, ou podemos buscar essa informação construída, ou seja, fazer os levantamentos em os arquivos documentais, sejam livros, sejam revistas, ou sejam arquivos documentais. Em este caso, o arquivo universitario, o arquivo PAN, está na comunidade de YouTube, no arquivo de YouTube. E a ideia é usar o linguagem, de maneira que quer. Se o aluno aprende, quer usar o lápiz, usa o lápiz. Mas pode usar, agora, geralmente, que eu a utilizo também. E toda a informação de imagens fotográficas, ou de ícola, ou, em este caso, concepção universitaria, que há muitos goleos a eles, qualquer parte, como é as empresas, de a partir do vento. Grupo de um bórum, que é tomado a parte dos avances de obra, com bólicos, piensas ou águas. E que exploramos? Aprender a ver. Aprender a analizar. Aprender a tributar. Aprender a impedir. Isso é. E aprender a interpretar. Como eu interpreto hoje, que é sempre, Siguiente, por favor. E aqui quem? Uma... Obrigada. Muevamente. Como era o terreno? Assim? Não me estou engañando, assim? Ai, quem é esse terreno? Como foram os procesos de hoje? Aí está, na biblioteca central. Aí está, na biblioteca central. Aí está, na biblioteca central. Aí está construindo um mural. E aí está construindo um mural. Como é que vocês sabem? Aí está. Aí está. E 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 aí está, na biblioteca central. E aí está, na biblioteca central. E aí está. E aí está emecação. E aí está lá, na bibliotecinha. E uma série de eixos que estão no plano final, no caso do quadrântico final, que eu decime um quadrântico. Esse é o plano final do segundo exercício, no plano topográfico, no plano topográfico inicial. E aí está o quadrântico. Então, eu posso lograr condições e dizer, ah caralho, a orientação tem que ver com um quadrântico, que seja um quadrântico. Mas não é essa a razão. E a mina de pedra, quando já estavam descobrindo esse quadrântico, o seguinte modo a um quadrântico. Se envolve, e aí está o quadrântico, onde havia terrenos sem nada, não só no mais acerto da cidade, mas na zona. E aí está o quadrântico, onde havia terrenos sem nada. E na zona de menor momento de pedra. Creo que os arquitetos ou os diseñadores e os ingenieros buscamos condições óptimas e econômicas, não adequadas. Siguiente, por favor. E aí está o quadrântico, onde está o quadrântico e o quadrântico. E aí, são investimentos que servem para aplicar onde tem o quadrântico. E aí está a mancha, onde estão os quadrânticos e os quadrânticos e o quadrânticos. Eu faço o inverso, como um processo de abstracção e, depois, as modificações. E, depois, como se fosse como se fosse como se fosse como se fosse um quadrântico. Com uma condição de fazer um sistema real e equipe. Porque é uma condição de um projeto separar o quadrântico e o quadrântico. E aí está o quadrântico e o quadrântico e o quadrântico. E aí tem o que é? Olha lá atrás. E aqui está o limão. Onde já está o menos cinco. Vamos para trás. E aqui está. Cinco anos de vida. Cinco anos de vida. a outros lugares. Ciudad Universitaria tem muitos muros de piedra e o Estadio, mais além de sermos todos os compreendidos, é assim, no Itália, tem piedra. E falando de construção, há um problema. Por que o Estadio está assim, como dizem, ou por que os edifícios são de concreto e concreto? E por que vou fazer em Ciudad Universitaria? Siguiente, por favor. Estas estruturas não estão em Ciudad Universitaria. Eu posso seguir analizando o processo de evolução histórica de por que a reitoria não é como está hoje. O projeto interior é um edifício, que é um motor, que é um edifício largo, também alto, interior é um edifício largo. E a biblioteca não está como está na versão do 51. Ou seja, os processos de 2021 são assim, vamos explorando algo que não existe, mas sabemos que é possível construir e vamos inclinando e desenvolvendo o todo e as partes. E assim, por favor, não é algo a partir de um exercício de projetos de algo existente. Eu posso falar com essa frase? Por que o campanário está separado? Por que o convento tem essa dimensão? Por que o artesonário, como é uma maneira de usar incêntemente a madeira? E assim, vamos explorando com diferentes técnicas de dibujo, de representação, de decir coisas e de cruce com imagens com fotografias. E assim, vamos explorando com os estudantes. E assim, vamos explorando com os estudantes que na plaza de acesso, e vamos explorando com os estudantes que na plaza de acesso, ou seja, primeiro, que na bachada principal de rectoria não está na universidade de estudantes. Não é essa bachada terceira, na bachada principal, a sacamos. E assim, vamos explorando com os estudantes que na plaza de acesso, e que esta plataforma de plataforma de plaza de acesso... Agora, se está abenando com os estudantes de recorrer... Não, não sabemos porque... É o mesmo trauma que eu, na plaza de acesso... Agora, se está abenando com os estudantes de recorrer... Agora. S incumbências de Student... Processos de obra. Como? Se hizo la 스타 mania da edificação... Se hizo. Luego se desenvolve pelo por Minas. Na parte de la sala de 듣ula tem tipo de e cupida... Na sala de leia. Esse era como um valor. O governo, praticamente, de acordo com a minha prioridade. Os pagos, os funcionários e o mais. Isso é uma imagem maravilhosa. Mas na sua equipe, 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 na sua equipe. Como se construiu. Que sim, eu posso seguir. Convido todo o tempo. E conforme os amigos. Escute. Vamos a instalar. Siguiente, por favor. Con os planos publicados en cualquier lugar. Con isso, trabalhar. E vai na edificio. Por isso, considero. Nenhuma etapa. Para que possam ser visitados. Siguiente, por favor. Estamos vendo. Sim, está marcando. Sim, está marcando. Sim, está. E eu posso fazer que os alunos aprendam. O futuro. Porque todo mundo está no egoísmo. Sim, o? O pobre do que sim, também. E também me permite entender e comparar o objeto e o projeto e o mundo. Porque ao voltar a ficar, o aluno está fazendo e o aluno está reflexionando. E eu posso ouvir desde um aprendizaje de projeto, um aprendizaje de construção ou um aprendizaje de teorias históricas. Porque esse linguagem é um edifico americano. Um edifico americano é um edifico americano. Um edifico americano é um edifico americano. Um edifico americano é um edifico americano. Um edifico americano. É isso aí. Então, no desfalso, mano. Você tem conta que quando você tem que ser humano, igual você vem educado, se vai incomodar. Você vai incomodar. Você vai incomodar. Você vai incomodar. Você pode incomodar. Assim é, imagina. Você vai ser terrível. Sim, é de favor, por favor. Eu quero ensinhar con discussão de tudo. Está proporcionado o resultado da vida. livre e visualmente elevaça o encena espacialidade a um adulto do primeiro semestre pode saber não só o que eu vou analisar o exigente, o jovem e ele vai construindo não se importa já me di conta onde vai o tema da vida o tema da cidade o tema da vinculação do cidadão do cidadão os ovos do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão do cidadão o estudos como na luchada lateral a evolução é distinta e como isto não existe na realidade porque muitas vezes a parte do jardim de frente está elevada é uma zona de jardim frente a que é a parte do cidadão do cidadão da cidadão nas atividades que aqui no volume sobresalte e se rompe o volume é a base do cidadão a base do cidadão como arquitetura. Certo. Que é o cenário mais alto nível, mas as decisões, agora devemos ser universitários. E na época que se fez, a rua, ou seja, até mesmo agora, o cenário, antes de conhecer universitários, até mesmo agora, ou seja, ou seja, ou seja, ou se ve na foto no está na parte real, porque, segundo o administrativo, depois do outro lado, que passa quando uma estrutura administrativa precisa mais espaço e como é o estado, para melhorar, já que o cenário será levado. na sala de examen, que é o outro computador de estacionamento. Siguiente, por favor. E logo, que a luna entenda sobre um atitude dos modelos virtuales, sigam sendo virtuales, digitales, e que isto está un processo de exercício, de um processo de flexibilidade. Siguiente, por favor. Vou ir rápido. O mesmo, pero de novo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles rápido o outro para que vengan. Siguiente, por favor. Ya logo, regresamos a ella. Quiero que ustedes participen. Siguiente. Siguiente. Bibliografía, de novo desse canal. Siguiente. 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 Aqui está, estamos trabajando en mi proyecto, o sea, en mi proyecto, que yo formo parte de Investigación Ecuador. Las formas del territorio y de navigada. Este es el mapa número 4 de Cotinich, hecho en el siglo XVIII. De cuando está tenedía los milímetros. Y es la región de Cotinich, Puebla Tascar, de Teatro. Es la región de Cotinich, todo se llama Cotinich, ¿No? Y, por ejemplo, preguntas de Investigación. A ver, es una de los milímetros. Está en el Cotinich, con cualquier cosa de Cotinich. Por ejemplo, tú crees que necesitas que voy a presentar esto todo. Todo asumir. Yo no solo quiero los espacios. Llego el interés de acá, que voy a hablar de lo que quiero. ¿Por qué tiene este tamaño? ¿Por qué Cotinich en este tamaño si no llegó a ese tamaño? ¿Por qué es la educación? ¿Por qué es más grande en la ciudad en donde se hizo? ¿Por qué? Ese amigo, Steven Moritz, el Cotinich pues porque, quizá lo lo habrá, quizá lo estamos viendo en el momento de la realidad, estamos viendo lo político que es también, de cómo estaba conceptualizada la ciudad en el siglo XVI. a cidade pode ir em vez de mais a esta casa com estas condições o alianco o alianco resolve essa dúvida mas a gente vai perguntar por que este plano é verdade muitas coisas de la verdade o alianco o alianco o alianco o alianco quando são parroquias quando são momentos as plazas o seguinte por favor e que pasa hoje? hoje temos assim os papas estamos como para cá já está todo está afuera parece que eu e este é o plano o brasil um eu os engasão o separe e se afast igual que quando estudiamos os códices ou por que o conceito do Revão Esse é o espírito de aguas, o caminho ulares em polêmica. Siguiente. Gerurgia, creo que seria o mon Mega Bá happier. Es关isso. É o e. a gente a gente a gente a gente nos movíamos quase em 10 metros se diferenciaia em 10 metros cada vez mas a distância como caminhamos como nos movíamos alguns quase todos a gente seguindo por favor nos movíamos a construir y casi todos están en la misma franja cosa que ya sabíamos pero nadie la había preguntado para aclarar posiciones seguindo por favor y aqui la condición la condición revisamos esta zona y y bueno ahora y el que se 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 o que é o que é o que é? e aqui é o nosso interior e na praça e também o seguinte, por favor E aí de na série profissional de outros a um modelo de ensenança em um trabalho de investigação que é a través do trabalho de arquitetura porque a ser arquitetura é um algo sistema ordinário eu vou dizer algo que vocês acham que vocês me ajudam porque eu não vou fazer o que vocês acham que eles podem ser o que eles para mim porque tudo se ensina perdão e, entendemos, não há um sinal de estímulo es um para mim é muito infeliz é um poeta és é assim tem uma vantage e assim é o que é o que é? no tem todo assim, o que ele. Falta que nem claro, como sucede com os grandes pintores de la colme, de 15 e 19 ou de 20 e 20. Como pode ajudar? Se toca. Se você tem uma imagem que a pessoa que a pessoa se abriu em um ángel, não, 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 não. Mas nós não, nós temos condições sociais. Sempre há alguém que encarga a alguém. Nós não temos liberdade. Não passa nada a entender ela. Essa liberdade de expressão não é certa. Está condicionada a outros. Está discutida com outros. Está dialogada com outros. Sim, quando um treinamento de ensinamento é participativo, porque o diabo é importante, é que nós temos temos um três. Então, é uma doença profunda. Nós não temos um treinamento, e alguém quer fazer com o que estamos doores. Agora, e se tem todos os dois apoios, mas também temos um treinamento. E esses três palavras nos apresentam em estas modelas. Que o que todos os serem doores, que o qual é o leito do desenvolvimento, e que o aluno seja um receptor de um armário de um armário que aprendemos a pensar juntos e nos enriquecemos com a vida e essa segunda é sim muitas graças espero que tenha aclarado ou não tenha vivido com esta condição vamos a la sesión de perguntas se alguém de vocês tem algum questionamento pode fazer não sei se tem en chat vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí 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 E aí